Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 16ª Sessão Ordinária do 1º ano da 12ª Legislatura. Solicito ao nobre vereador Oswando Ferreira dos Santos proceder à leitura do texto bíblico. Seu presidente do exercício, Angeli Loreson, nobres pares e público presente, eu peço a todos um instante de silêncio para que a palavra que ora vamos ouvir, ela não seja simplesmente uma palavra falada, mas ela encontra no nosso coração a terra fértil para dar os frutos pelo qual nós precisamos no dia a dia. E a palavra, ela é o alimento do nosso dia a dia. Sem ela, os nossos atos se tornam cada vez mais pesados e difíceis de se cumprir. Por isso, a palavra que vamos ouvir juntos é de Mateus 6, de 31 a 33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Informa aos senhores vereadores que as listas de correspondência recebidas já foram distribuídas, achando-se na secretaria à disposição dos interessados. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura da lista resumida dos projetos adentrados nesta Casa de Lei. Prefeitura Municipal de Itupéva, projeto adentrado 146, barra 2013. Veto total ao projeto de lei número 599, de autoria do vereador Ângelo Dante Lorenção, aprovado em sessão ordinária do legislativo, realizada no dia 1º de outubro de 2013. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura da lista resumida das indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Indicações número 526 a 528, de autoria do vereador Ed Carlos Candiani. Indica manutenção, limpeza e instalação de lixeiras na praça do Jardim Ana Luíza. Indica reforma e melhorias na quadra poliesportiva do bairro Santa Fé. Limpeza no córrego que passa aos fundos do bairro Nove Tupeva. Indicações número 529 e 530, do nobre vereador Ângelo Lorençon. Indica sinalização e melhorias no cruzamento entre Avenida Itália e Rua Comendador X Toraripe Paraíso. Indica a melhoria no trânsito do trecho da Avenida Brasil entre as ruas Maria Calçavara, 12 e a Rua Sem Denominação. Indicações número 531 a 533, do vereador Ângelo Botan. Indica limpeza no lixão localizado no bairro Terra Brasílis. Indica instalação de poste com luz na viela ao lado da Igreja Cristo Salva, no bairro Santa Fé. Solicitar mais uma casa lotérica para Itupéva. Indicações número 534 e 536, do nobre vereador Pastor Ciro Negrete. Indica redutores de velocidade na Avenida Brasil, número 1151, próximo da Escola Natureza. Melhoria na calçada da esquina da Imobiliária Prisma, localizada na Avenida Brasil. Indica análise dos horários dos ônibus do bairro Guacuri, via São Itupéva, para diminuir os intervalos entre as linhas. Indicações número 537, do vereador Kleber Silva. Indica estudo que viabilize a construção de quadra poliesportiva no bairro São Roque da Chave. Indicações número 538 a 541, do vereador Márcio Galo. Indica manutenção, substituição das traves, iluminação e demarcação no piso da quadra de esportes do bairro da Mina. Indica a construção de vestiários, banheiros e bebedouros na quadra de esportes do bairro Pacaembu 2. Indica o plantio de grama e instalação de bancos na praça situada entre a Rua 1 e a Rua Augusta Nogueira, do bairro Pacaembu 2. Indica a construção de abrigo no ponto de ônibus na altura do número 2940, da Avenida Emílio Quequinato. Indicações número 542 a 545, do vereador Oswando Ferreira. Indica semáforos para o entroncamento da Avenida Brasil com a Rua Jundiaí. Indica semáforos para o entroncamento da Avenida Emílio Quequinato com a Avenida José Tonoli. Estudos que viabilizem detectar os melhores locais para instalação das duas passarelas na rodovia vice-prefeito Hermenegildo Tonoli. Indica a manutenção na rede de iluminação pública de todas as ruas do bairro Rio das Pedras. Indicações 546 a 554, de autoria do vereador Salvador Filomeno Poli. Indica a instalação de um semáforo nas proximidades do prédio Center Fênix. Construção de um parque infantil no bairro Portal das Mangas. Indica a reforma geral na quadra poliesportiva do residencial Pacaembu 1. Indica estudo para a renovação da frota de ambulância no município de Itupéva. E operação tapa-buraco na rua Luiz Neroni, no bairro Jardim Vitória. Indicações número 551 e 552 da vereadora Tatiana Salles. Indica limpeza em terrenos situados na rua 4 do Jardim Santa Helena. Colocação de alambrado no campo de futebol localizado na rua 7 do Jardim Santa Helena. Indicações número 553 a 557, de autoria do vereador Valdemir Grandão. Indica sinalização de lombadas e faixas de pedestres na avenida Nelson Gula. Pavimentação para a rua Vicente Tonoli, no bairro Monte Serrate. Sinalização nas lombadas e pinturas de faixas de pedestres na rua Vicente Tonoli. Construção de rampa para deficiência de físico no prédio do Crás, no Parque das Hortências. Pavimentação asfáltica na rua Walter Fregnani, no bairro Rio das Pedras. Sinalização nas lombadas e faixas de pedestres na rua Vicente Tonoli. Terminado o pequeno expediente, solicito ao senhor segundo secretário que encerra as inscrições no livro próprio para o uso da palavra no grande expediente. As inscrições são encerradas. Solicito a senhora primeira secretária que proceda a verificação de presença dos senhores vereadores através de chamada para o início da hora do dia. A nossa vice-presidência, Angelim Lourenção. A nossa segunda secretaria, vereador Pastor Ciro. Ângelo Botan. Presente, excelência. Cléber Silva. Presente. Vereador Ezequiel Alves. Presente. Vereador Valdemir Grandão. Presente. Vereador João Batista. Presente. Vereador Márcio Galo. Presente. Vereador Oswando Ferreira. Presente. Vereador Salvador Filomeno. Presente. Vereador Minhoca. Ausente, excelência. Na primeira secretaria, a vereadora Tatiana Salles. Presente. Senhor presidente, doze vereadores presentes. O nobre vereador Paulo Batista Nantes, com ausência justificada. Requerimento de alçada do plenário. Solicita, senhora secretária, a leitura dos requerimentos de alçada do plenário que serão discutidos e votados. Requerimento número 84 de 2013, de autoria da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, solicitando informações ao senhor prefeito municipal sobre relatório orçamentário oficial publicado na imprensa, dando conta de rendimento negativo de aplicação financeira da Prefeitura Municipal. É a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Requerimento número 85 de 2013, de autoria do nobre vereador Oswando Ferreira dos Santos, solicitando ao senhor prefeito municipal, informações sobre a realização de audiências públicas para apresentação dos projetos de lei do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei de orçamento anual. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Requerimento número 86 de 2013, de autoria do nobre vereador Ed Carlos Candiani, solicitando ao senhor prefeito municipal, informações sobre o projeto arquitetônico da futura escola técnica, ETEC, do município de Itupéva. Em discussão, eu vou usar a palavra, peço que o nobre vereador Angelinho assuma a presidência. Senhor presidente, senhora secretária, mesa composta, nobres vereadores, público aqui presente, é uma honra mais uma vez estar participando de uma sessão onde a participação popular é vista e é sentida por essa casa. Então, muito obrigado pela presença de todos e espero vê-los aí nas próximas sessões novamente. O que me levou a estar fazendo esse requerimento, nobres vereadores, é os questionamentos que eu venho tendo constante por alguns engenheiros da cidade, alguns arquitetos da cidade, até mesmo de fora, em relação ao projeto arquitetônico desenvolvido pelo Rui. Não podemos deixar de engrandecer o maravilhoso trabalho que ele realiza em suas obras, só que também a população nos questiona quanto ficou aquela obra de arte, quanto vai custar para os cofres públicos aquele monumento que vai ser erguido aqui na cidade de Itupévo, onde a população necessita de uma escola técnica há muitos e muitos anos, onde os jovens necessitam, mas a população também quer saber quanto vai ser cobrado da prefeitura a elaboração desse projeto, porque até agora eu não sei e já estive perguntando lá, não obtive a resposta. E vamos ver que agora, através do requerimento, a gente vai ter essa resposta. Então, qual foi o critério utilizado para a escolha do profissional para a realização do projeto arquitetônico da Escola Técnica E-Tec? A contratação envolve apenas o projeto arquitetônico ou inclui também responsabilidades técnicas ou acompanhamentos da sua execução? A gente tem um engenheiro aqui na Câmara, hoje virador Ângelo Botan, que sabe que não é apenas fazer um desenho. Uma obra, ela carece, além do seu desenho, parte estrutural, parte de acompanhamento físico e presencial do profissional. Você me concede uma parte? Tem a parte, novo virador. Eu, como engenheiro, não poderia fazer uma colocação para parabenizar a Vossa Excelência, o presidente dessa casa, pelo trabalho. Realmente, isso tem que ser questionado. Eu participei em uma das primeiras reuniões com o arquiteto Rui Otaque, mas, na ocasião, a gente só discutiu e visualizou o projeto arquitetônico, mas é de grandeza o trabalho de Vossa Excelência. Eu queria parabenizar. Agradeço, novo virador. O segundo item foi. Foi aberto algum... Certa, Mirra. Aberto alguma concorrência ou algum tipo de licitação? Se é afirmativo prestar todas as informações contendo data de abertura e encerramento, modalidade, valor, forma de contratação e prazos. A terceira, em que fase está o projeto e qual montante já pago ao profissional? Então, eu acho que depois que a gente tiver essas respostas, fica mais fácil até mesmo para responder para as pessoas que nos perguntam, que nos questionam, esse tipo, essa modalidade de contratação. Porque muitos conhecem a licitação de empresas para construir. Só mais um minuto, já estou concluindo, presidente. E, nesse caso, a gente já ouviu falar que é dispensado os critérios, não é, doutor Eder? O senhor poderia até dar uma... É inexigível. Então, mas não se extingue o valor para poder ser pago profissional. Então, muito obrigado. Esses são os meus questionamentos. Espero o apoio dos nobres vereadores. Continue a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Qual a palavra, o Oswaldo? Sr. Presidente, nobres pares, nobre vereadora Tatiane, senhores e senhoras, que se façam presente. Eu quero aqui, antes de colocar propriamente dita a minha fala, em primeiro lugar, parabenizar essa Câmara de Vereadores, de um por um, independente da cicla partidária, ou independente, se é ou não, base de apoio da atual administração. Por quê? Porque isso é louvável dentro do Parlamento, quando a gente se vê, diante de um requerimento como esse, de suma importância para o Parlamento, para o vereador que foi investido de um cargo, cuja missão e cuja responsabilidade é de fiscalizar a administração pública. E aqui, é bom que se diga, senhor presidente, quando a gente fala em fiscalizar, não significa que a gente está desconfiando de A ou de B ou de C. nós temos que ter na mão instrumentos legais que nos dê condições de responder àqueles munícipes que nos procuram com certeza daquilo que está sendo colocado para a gente. Eu não poderia deixar de registrar os meus parabéns pela iniciativa e dizer que isso é o papel do vereador, e que isso não é uma perseguição a A, a B ou a C, quem quer que seja. Nós vamos fazer quantos requerimentos for necessários de iniciativa de quem for nobre vereadora, para saber, de fato, até por que nós temos outras coisas para ser vistas. Nós temos outras obras que foram feitas na cidade, e que nós, enquanto vereadores representantes daqueles que aqui nos colocaram, temos o supremo direito de saber o quanto custou, como foi feito, como vai ser feito, para que a gente possa responder com certeza aquilo que é nos perguntado. Então, eu quero parabenizar o presidente e parabenizar essa Câmara de Vereadores, porque até há pouco tempo atrás, aqui muito me ajuda a lembrar o nobre vereador João Batista, hoje é líder de governo nessa Câmara, que não era fácil para passar um requerimento, porque havia-se uma barreira que requerimento atrapalha a administração, que requerimento barra a administração, que requerimento atrapalha o andamento do trabalho da Prefeitura, visto que nós já estamos no décimo mês da legislatura dessa administração, e já são inúmeros requerimentos feitos, e até agora, nenhum desses requerimentos, já estou concluindo, seu presidente, e até agora, nenhum desses requerimentos parou o trabalho da administração. Por quê? Porque eles são feitos com o intuito de ajudar a administração, e não com o intuito de denegrir ou de ficar perseguindo o A ou B dentro daquilo que é colocado e questionado. Por isso, seu presidente, parabéns pela iniciativa e conta com o meu apoio. Agradeço as palavras do novo vereador Oswando. continua em discussão. Com a palavra, seu presidente. Tem a palavra, nobre vereador Angelinho Lourençal. Senhor presidente, mesa composta, nobres colegas, público em geral, fica até um pouco difícil a gente falar depois do que foi dito pelo colega Oswando e os outros vereadores. Mas eu não poderia deixar de parabenizar, presidente, pela sua iniciativa desse requerimento, que eu achei muito válido, e reforçar aqui as palavras do Oswando, que foram muito bem ditas. Inúmeras obras estão previstas na cidade. Inúmeras vezes nós vamos estar requerendo esse mesmo modelo de requerimento. e nós, com isso, não estamos querendo parar a obra, não estamos querendo pisar nenhuma marcação na nossa administração, muito pelo contrário. Nós temos que ajudá-lo a estar dizendo para os nossos munícipes, como foi dito aqui o Oswando, como está sendo feito, quanto está sendo gasto, como vai ser feito. A população quer saber. E a população procura os vereadores, os vereadores que estão mais próximos da população. Então, eu acho que nada mais justo da gente poder estar muito bem informado, para poder estar passando isso para a população e colocando aqui à disposição para qualquer tipo de pergunta e que a gente possa esclarecer de todas elas. Meus parabéns. Então, senhor presidente, era isso que eu tinha em colocação. Agradeço ao nobre vereador Angelim. Continua em discussão. Em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Eu gostaria de cumprimentar todas. Em nome da Mari Nilza, todas as mulheres se sintam cumprimentadas, seja sempre muito bem-vinda nessa casa. E o seu esposo Anderson, cumprimento a todos. Muito obrigada pela presença. Sejam sempre bem-vindos nessa casa. Requerimento número 87, de 2013, de autoria do nobre vereador Ângelo Dante Lourenção. Solicitando ao senhor prefeito municipal informações sobre a possibilidade de implantação de rondas da guarda municipal e iluminação pública em torno do parque da cidade. Em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador. Obrigada. Obrigada. Senhor presidente, mesmo composta, novos colegas, público em geral, a gente volta aqui a essa tribuna tentando explicar um pouco mais esse requerimento, que na outra sessão a gente já teve um comentário, não é, João Batista? Nós que somos lá frequentadores assíduos do parque, só que na parte da manhã. Eu fui procurado por vários munícipes que usam o parque à noite e estou encontrando dificuldade lá. Munícipes que vão usar o parque com suas famílias, com seus filhos. E onde teria um local melhor nessa cidade para que pudéssemos deixar nossas crianças, nossos filhos, nossos netos? À vontade. Eu acho que não existe um local melhor do que no parque. Mas essa dificuldade, nossos munícipes estão encontrando, porque em volta do parque não existe uma iluminação adequada. Consecutivamente, está sendo frequentada por pessoas envolvidas em tráfico, usuários de droga e etc. Aqui a gente fica até constrangindo de comentar aqui. Mas, eu volto a dizer, o nosso parque é a menina dos nossos olhos hoje. Então, a gente vem com esse requerimento, dizer qual a possibilidade da Guarda Municipal estar realizando rondas na área do parque, em torno do parque, das 17h até as 22h, que é o horário do parque, é fechado. Quais os estudos em plena e planos de ação que estão sendo elaborados para garantir maior segurança aos cidadãos que utilizem o nosso parque da cidade? Qual o planejamento para a colocação da iluminação nas ruas em torno do parque da cidade? E quais os prazos para início e conclusão das obras? Nós precisamos até de uma certa urgência para que nossos munícipes não percam essa vontade e esse estímulo de estar frequentando o parque. Era isso que eu tinha, seu presidente. Muito obrigado. Ô, nobre colega. É a palavra na senhora Oswanda Ferreira dos Santos. Seu presidente e nobre vereadora Tatiana e nobres pares, senhores e senhoras, nobre vereador, quero ressaltar aqui a sua colocação com relação ao seu requerimento e dizer que tem aquele negócio chamado capital político. A administração que saiu, ela deixou um capital, mas fez o seguinte, olha, eu vou inaugurar o parque para vocês, mas, olha, vocês só vão andar no escuro, viu? Esse parque é só para andar de dia, vocês não andam lá à noite. porque eu não sei como pode entregar um parque para a cidade sem iluminação. Pois bem, então essa história já passou. O que nós estamos vivendo hoje... Só uma parte, vereador. Tem a parte, não. Sem iluminação e sem documentação. Isso. Porque a atual administração está tendo dificuldades para regularizar o parque. Você tem só mais esse detalhe. Ô, presidente, obrigado por essa lembrança aí, desse fato que a gente já pensou, até que tinha resolvido, ainda tem essa pendência, inclusive recursos que não pôde vir por conta disso, né? Enfim, mas... Mas queria, de qualquer forma, ter essa captação política para dizer eu inaugurei o parque, foi eu que fiz o parque. Afinal de contas, gente, essa coisa que eu não entendo, senhor presidente, nobres pares e vereadora. Eu não entendo isso. Que capital político que o cara pode ter, que o político pode ter, se ele só tem quatro anos de mandato? Esse capital político é do município, é do Estado, é da União, seja lá de quem for. E quando, se eu quero fazer algo, faça com dignidade a altura do meu povo e do seu povo. Porque, afinal de contas, quando nós vamos pagar o nosso IPTU, nossos impostos, nós não chegamos lá e falamos, olha, toma uma metade aqui de R$ 10, de R$ 20, de R$ 100, toma só uma parte, depois eu devolvo a outra parte. Não é assim que funciona a nobre vereadora. Por isso, quero, com essa minha fala, nobre vereadora Angelina, dizer o seguinte, é necessário, é urgente que isso se faça, para que aqueles passos do passado não se repitam no presente. Porque nós estamos vivendo hoje o tempo do advento. O tempo do advento é o tempo da espera. E que espera é essa? Que dias melhores virão? Que uma nova política virá? E não é essa política que se dá certo por falta de iluminação pública naquele lugar público? Alguém sabe me dizer o que pode acontecer? Ou vamos esperar uma mãe de família? Vamos esperar uma jovem ser estuprada para depois iluminar? Iluminar? Não. Para isso, o vereador já está dizendo, prefeito, vamos tomar providência antes que isso aconteça. Queria só deixar isso registrado, seu presidente Nobres Pares, para que, de fato, a gente quer dizer que essa câmara está atenta através de cada um dos seus vereadores. Eu vou utilizar a palavra, a nova vereadora. Gostaria aqui de deixar os parabéns à nova vereadora Angelim pela iniciativa. Tenho aqui no público a presença dos amigos do PTB Jovem, do Grupo C4, pessoal que sempre me acompanha, nos acompanha aí, meus parceiros. E são os jovens, Angelim, que utilizam o espaço público, o parque da cidade. E, na sessão passada, a gente passou aqui, com indicação desse vereador, e solicitando estudos pela prefeitura, João, para a gente estar tirando essa bagunça que está aqui no Parque do Milênio e tentando levar com dignidade os jovens lá para a Praça da Pedreira, que virou um elefante branco. Era utilizado pela administração anterior e, pela atual administração, está servindo como depósito de mosca e rato. Então, a gente precisa utilizar aquilo ali e dar condições para os nossos jovens ter um lugar legal para se encontrar de sexta e sábado e poder estar se divertindo com qualidade. A respeito do requerimento, novo vereador, o parque ainda está muito escuro. Até mesmo, depois da inauguração da iluminação feita, João, tem pontos dentro do parque que ainda estão escuros e fora do parque nem se fala. Todo o seu entorno não tem iluminação. Então, tenho o apoio desse vereador, tenho certeza que vai ter o apoio também do prefeito, que vai olhar esse requerimento e vai sanar esse pequeno problema que está tendo em relação ao parque da cidade. Continua a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Requerimento número 88, de 2013, de autoria do nobre vereador Paulo Nantes, solicitando a Sabesp informações sobre as causas e quais as providências para sanar o problema de mau cheiro nas imediações da estação de tratamento de esgoto localizada na avenida Nelson Gula. Em discussão. Sua palavra, senhor presidente. Tem a palavra. Antes de vossa excelência utilizar a palavra, gostaria apenas de estar esclarecendo o requerimento número 085, de 2013, do nobre vereador Oswando Ferreira dos Santos. Mais uma vez, nobre vereador, eu dou os parabéns pela iniciativa do requerimento. Acho que a casa está trabalhando de uma maneira correta. Ao nobre vereador, líder do governo, acho que já entregamos aí o pedido da prefeitura para sanar justamente o requerimento que o vereador está questionando aqui que foi aprovado por essa casa. Não poderíamos deixar de ter votado, vereador João, porque a prefeitura poderia ter realizado essa audiência em um outro local, não aqui na Câmara, e pode ter esquecido de convidar essa casa, mas, pelo jeito, não aconteceu. Então, a gente recebeu no dia 29 de outubro de 2013, o número do protocolo 1063, o pedido de audiência pública. Viemos até a vossa excelência solicitar audiência pública conforme o artigo 48 da lei tal, da lei 101 de 2004, 5 de 4 de 2000, desculpa, lei de responsabilidade fiscal referente à apresentação da PPA plano plurianual para 2014-2017, lei de diretrizes orçamentárias LDO e lei orçamentária anual à lua, agendada para o dia 20 de 11 de 2003, às 14h. Então, nobre vereador Oswando, acho que a resposta do requerimento já está nas mãos dos nobres vereadores. Já saiu no jornal, seu presidente. Já saiu no jornal. Então, só para sanar a dúvida dessa casa. Então, agora vamos esperar, nobre vereador João, a resposta oficial através do requerimento aprovado do nobre vereador. Esperamos, João, que isso aqui não aconteça mais, porque fica complicado a Câmara ter que ficar notificando toda hora o poder público para poder estar nos enviando esse tipo de informação. tem a palavra o nobre vereador Ezequiel. Eu gostaria de convidar o nobre vereador e presidente da Câmara, Edson Bego, para compor a mesa aqui da Câmara do Salto do Peva. E peço o nobre vereador Oswando que acompanhe e receba o nobre vereador. da cidade de Jalinu. Eu peço que a mãe do nosso vereador faça parte do plenário. Fique aqui, fique à vontade. Acompanhe ela ali, Oswando, faz favor. Só mais um minutinho, o nobre vereador e o nobre vereador fica à vontade. Acompanhe ela lá, o nobre, a gente pode preferir o nobre heldado. Acompanhe ela ali, que, a gente pode 녹avar a lá. A palavra, nobre vereador Ezequiel. Obrigado, senhor presidente. Seja bem-vindo. O nobre vereador presidente da Câmara de Jarinu, sempre bem-vindo a esta casa. Sobre o requerimento 88-2013, uma vez que o nobre vereador Paulo Batista Nantes, por questão de doença com um membro da sua família, não está aqui, gostaria só de deixar registrado também a minha fala, no sentido de que a Sabesp, estando há mais de um ano ali, naquele local, na Avenida Nelson Gula, já era para ter tomado já as providências para que não viesse a exalar tão forte aquele mau cheiro ali naquela estação de tratamento de esgoto. Alguma coisa está faltando ali, ou algum elemento químico que ainda não está misturado, ou alguma coisa está vazando, eu sugiro até que o vereador Paulo Batista Nantes depois leve esse requerimento, depois de aprovado, para o promotor do meio ambiente da comarca de Jundiaí, para que ele possa vir pessoalmente ou mandar na sua equipe para que possa fazer uma análise naquele local. Realmente as pessoas que passam por ali, que moram no Nova Monte Serrate, no Quilombo, no Monte Serrate, Portal das Mangas, Vale das Pedras, sofrem muito com aquele mau cheiro. E também nós temos dois grandes loteamentos agora que estão à venda ali, que poderão ser prejudicados. Então essa empresa precisa, sim, sanar esse problema, porque ela escolheu o local onde iriam fazer a estação de tratamento, então ela deve ter os acessórios, os elementos para poder sanar esse problema. Pois não, vereador Grandão? Parabéns. Eu estive lá conversando com o pessoal, eles estão buscando uma peça fora do Brasil que não encontra para colocar, para tirar esse mau cheiro lá naquele tratamento, lá isso foi o que eles informaram. E essa peça só vem fora do Brasil que é para poder abafar aquele cheiro lá, que eles têm falado lá, eu passei lá e perguntei. Uma boa informação, só que essa peça, engenheiro Botan, vereador, deve ser especialíssima, porque levou um ano para fazer, e um ano a população, mais de um ano, a população está ali reclamando, reclama com o vereador, reclama com o prefeito, reclama com o serviço social, com a Sabesp, e nada é feito para que melhore. Então, nós vamos esperar que, por força desse requerimento, o vereador possa também acionar a promotoria pública em Jundiaí. Tenho o meu apoio, e eu tenho certeza que tenho o apoio de todos os vereadores dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Requerimento número 89, de 2013, de autoria do nobre vereador Valdemir Grandão. Solicitando aos diretores da CPFL, informações sobre a situação dos postes de iluminação pública existentes ao longo da avenida Nelson Gula. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Requerimento número 90, de 2013, de autoria do nobre vereador Valdemir Grandão. Solicitando aos diretores da Sabesp, informações sobre a instalação de hidrantes no bairro Rio das Pedras, nesse município. Em discussão. Continua a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Primeiro item da ordem do dia, turno único, discussão e votação, ao projeto de lei número 1600, de autoria de número 600, desculpa, de autoria do nobre vereador Ed Carlos Candiane Luna, que assegura o direito à prioridade de atendimento em hospitais e postos de saúde, exceto emergências sediadas no município de Itupéva e pelas pessoas idosas, gestantes e portadoras de deficiência física, sensorial e mental. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Eu gostaria, nobre vereador, de defender o projeto. Em seguida, o nobre vereador Celeste tem a palavra. Solicito ao nobre vereador Angelim que assuma a presidência. Senhor presidente, Angelim do Alençon, senhor presidente Edson Bego, mesa composta, nobres vereadores, em nome da dona Maria. Fiquei muito contente em receber a senhora aqui hoje na Câmara Municipal de Itupéva. Eu sempre sou muito bem recebido no sítio, na casa da senhora, quando vou até Jarinu. Então, sinta-se em casa. Aqui é a casa do povo de Itupéva, aqui é a casa do povo de Jarinu, de Jundiaí, de todo o aglomerado urbano. O que me levou, nobre vereadores, vereadores, público aqui presente, pessoas que já passou daquela idade dos 30, que nem eu, que vou fazer 30 ainda. O que me levou a fazer esse projeto é assegurar um direito que é da pessoa idosa, que é da pessoa com necessidade especial, que é da pessoa portadora de algum tipo de deficiência. Se eu, hoje, que tenho, graças a Deus, saúde, que nasci sem nenhum tipo de deficiência, não der preferência de atendimento a uma pessoa com mais de 60 anos, a uma pessoa com necessidade especial, a uma pessoa com algum distúrbio, com algum problema mental, então, eu acho que eu tenho mais problema, que a gente não pode considerar isso problema, do que a pessoa que tem tudo isso que eu acabei de falar. E aos jovens aqui presentes no plenário, hoje, hoje, a gente tem essa idade, amanhã, a gente está na idade dos nossos pais, depois, com a idade dos nossos avós, aí não adianta olhar para trás, olhar para trás, depois que você já fez, pisou, humilhou, não resolve. Então, pessoal, fui pensando nisso, que, mais uma vez, juntamente com a diretoria jurídica da Câmara Municipal de Itupéva, pensando em melhorar a vida do cidadão, da cidadã, do município de Itupéva, que me levou a estar realizando e apresentando para essa Casa de Leis esse projeto. Tenho certeza que esse projeto não é para deixar a pessoa idosa, a pessoa com necessidades especiais, feliz, não. É para dar dignidade para ela e oferecer o mínimo que ela merece, não é, no virador João Matista, na hora de ser atendido em um posto de saúde superlotado, na hora de ser atendido em um hospital, na hora de ser atendido e em qualquer departamento público. Eu acho que tem que ter. Infelizmente, as leis no nosso Brasil não são seguidas à risca quando aprovadas. Palavra, Pathy. Tenho a palavra... Parabenizar o nobre presidente por esse projeto que é muito importante para a sociedade e nós que representamos o povo nessa cidade, parabéns as pessoas idosas realmente precisam ser bem atendidas, principalmente sem problemas mentais. E... Pode colocar o nosso nome aí, que está... O apoio total e dos vereadores da Câmara, parabéns, viu? Nossa cidade está precisando disso mesmo, de um atendimento especial para esse pessoal. Eu agradeço o nobre vereador e tenho certeza, nobre vereador Oswando, que se esse projeto passar por essa casa, o prefeito vai sancionar, o prefeito vai colocar em vigor. Vocês me desculpem, eu estou com uma tosse. e eu achei que eu nem ia na sessão, eu vim hoje. Uma alergia, mas vai dar para chegar até o final. Só para concluir, novo vereador, é um projeto que vem de encontro com o slogan do município, que realmente é cuidar das pessoas. E nada melhor que começar a cuidar dos nossos idosos, das nossas pessoas que já passaram por onde a gente está passando, nada melhor do que cuidar das pessoas que têm algum tipo de distúrbio, algum tipo de necessidade, algum tipo de anomalia. Então eu peço a acolhida de cada um que apoie esse projeto e tenho certeza que essa Câmara sim está contribuindo para o desenvolvimento da cidade e para o bem-estar do cidadão e da cidadã. Nobre vereador, permite a parte? Já encerrei, novo vereador. Com a palavra o nobre colega Oswaldo. Em seguida, o vereador Kleber. Sr. Presidente, na obra e na obra vereadora, quero saudar aqui e mais uma vez dar as boas-vindas ao EDS, presidente da Câmara Municipal de Jarinu, a senhora, sua mãe, que muito nos honra com a presença de vocês e saudar a todos vocês que atentamente nos ouvem e, com certeza, a gente se sente honrado com a presença de cada um de vocês, visto que é vocês que são os formadores de opiniões, é vocês que são os nossos vigias, é vocês que são os olhos que estão voltados para esta Câmara onde cada um vê e escuta aquilo que é falado e dito por cada um. Sr. Presidente, eu gostaria de me dirigir à Vossa Excelência e dizer o seguinte, enquanto Vossa Excelência falava, eu ali estava meditando qual é a riqueza de continuar na política. eu, por exemplo, e outros vereadores que estão aqui, vamos citar, como sempre, o nosso mestre vereador Salvador Filomeno, eu fico assim, eu estou apenas nove anos na política e fico assim, feliz da vida com essa análise que agora vou fazer. Eu já disse isso em outras vezes e agora tenho mais orgulho ainda de dizer agora, eu nunca vi uma Câmara, nobres vereadores, nesses anos que eu estou aqui produzir como essa Câmara Municipal tem produzido. De que forma? Um dia desse tinha um cidadão me encobrando na rua resultado. Eu pago vocês e não estou vendo resultado nenhum. Primeiro que você tem que participar. Você acompanha a vida do seu eleito? Ou você acha que só você votando você já fez tudo? votar é uma parte. Tem a outra parte que é de cobrar, de fiscalizar. Eu exijo que você faça. Ou você acha que quando nós fazemos um requerimento aqui é porque deu na nossa cabeça, agora a gente é bonitinho, vai fazer um requerimento? Não. É o cidadão que nos cobra. Eu quero saber como que isso está acontecendo, por que está acontecendo. mas o que me leva realmente a essa fala, seu presidente, é mais uma vez parabenizar a sua iniciativa porque agora você já completou aquele círculo do nascer até o idoso. Eu estou feliz porque daqui mais uns dias com qualquer passo eu já estou lá dentro dessa lei. Já me sinto contemplado dentro dos 60. então e dizer parabenizar pela sua preocupação visto os seus projetos ao longo desses dez meses de legislatura visa a criança, visa o adolescente e agora por último visa o idoso. Mas eu não poderia seu presidente diante de tudo isso fazer aqui uma crítica. Bem disse vossa excelência que as leis desse país muitas vezes não são cumpridas muito menos respeitadas. Eu fiz uma indicação quando eu vi esse projeto eu me lembrei da indicação ou de um ofício que eu encaminhei ao secretário de saúde pedindo para ele que se cumprisse a lei de criar fila preferencial para o idoso para gestante enfim e ele falou pessoalmente para mim vereador já está sendo providenciado o seu pedido agora muito mais nós somos contemplados com essa lei e posso dizer o que realmente eu quero dizer uma vergonha seu presidente que ainda temos que estar fazendo lei pense bem quanto tempo faz que tem a lei da acessibilidade a lei da preferencial quanto tempo faz e ainda nós temos que estar fazendo leis para poder isso ser feito daqui a pouco seu presidente eu só espero que as plaquinhas que vão ser feitas para poder dizer fila preferencial não seja também motivo para vetar o projeto porque vai ter que fazer as plaquinhas não tem como mas eu sinto assim que isso não precisaria de projeto de lei municipal se já obedecer essas leis federais e estaduais que já tem já são existentes mas de qualquer forma fica aqui os nossos parabéns pela iniciativa e com certeza nós contamos e esperamos que a administração logo em breve cumpra com esse tão importante papel que parece ser pequeno mas é muito grande para aquele idoso para aquela senhora que necessita ter uma fila preferencial o nobre vereador Clebre de Oliveira tinha solicitado a parte eu não sei se vossa excelência ainda quer usar eu acho que está fora do regimento interno vossa excelência permita o presidente só queria aqui destacar que o idoso tem que ter sim o atendimento diferenciado o gestante e também as pessoas com deficiência mental parabéns pela iniciativa presidente Edicardo Scandiani obrigado excelência quem agradece sou eu e parabéns para Itupéva por mais essa iniciativa através do vereador Edicardo agradeço as falas do novo vereador Kleber e do novo vereador Oswando o projeto continua em discussão com a palavra seu presidente tem a palavra o novo vereador Angelim senhor presidente mesa composta nobres colegas público aqui presente aonde eu fico muito agradecido a presença de todos agradecer também a presença aqui do nosso colega lá de Jarinu Edson Beco e a sua mãe a dona Maria e está aqui acrescentando algumas palavras aí do nosso presidente que ele disse que é muito bem recebido lá em Jarinu aliás por todas as famílias lá nós somos muito bem recebidos parabéns e muito obrigado aqui pela presença de vocês eu quero aqui agradecer a presença de todos aqui o Paulo do setor de ambulância o seu Borracha o presidente do sindicato o seu Ivo legal o seu Ivo agradecer aqui a presença da Guarda Municipal aqui dizer também que a gente agradece em nome da Geusa todas as mulheres aqui presentes é sempre uma honra ter vocês aqui continuem nos prestigiando é isso que a gente quer como já foi dito aqui a gente acha que vocês vindo aqui estão nos acompanhando e nós ficamos devendo a vocês sempre explicações da melhor maneira possível porque nós estamos aqui contribuindo com o voto que vocês deram a nós parabenizar o senhor presidente eu sou até meio suspeito a falar porque eu sou um recente integrante do idoso me faz lembrar aqui o Marquinho Cardoso seu esposo viu Geusa que há pouco tempo nós se defrontamos numa conversa e dizemos agora já posso usar a fila do idoso agora já posso usar a vaga do idoso eu e o Marquinho batemos aí na mesma mais ou menos a mesma idade amigo nosso desde infância né mas eu quero te parabenizar aqui mais uma vez pela iniciativa e nós temos sim que cuidar dos nossos idosos dos nossos gestantes portadores de deficiência física dando uma fila preferencial a eles como já disse aqui senhor presidente é muito abrangente o slogan do nosso administrador nosso prefeito municipal Ricardo Calon onde a nossa maior conquista ou como é que é cuidar das pessoas né isso abrange a tudo né abrange a cuidar de todos ele foi muito feliz nessa escolha e nós temos sim que se preocupar com as gestantes com os idosos e portadores de deficiência física eu acredito que esta lei irá passar por esta câmara irá ser sancionada pelo nosso prefeito e nós vamos em breve ter essas filas preferenciais muito obrigado uma parte nobre vereadora gostaria de parabenizá-lo também presidente pela pelo projeto pela lei mas também não posso deixar de ressaltar que a constituição federal a lei maior defende já esses itens do idoso da gestante e nós eu acho que é um problema de costume problema de educação um problema de comportamento de necessidade de valorização das pessoas então acho que o que mais a gente tem que fazer a lei está bonita a lei mas nós temos que nos conscientizar do idoso da criança da gestante todas as pessoas de necessidades então eu pedi a palavra nobre vereador para falar mais da conscientização da lei muito obrigada era essa minha palavra senhor presidente agradeço as palavras da nova vereadora Angelin da nobre vereadora Tatiana Salles e ressaltando nova vereadora que isso aí cabe ao executivo e cabe a nós cobrarmos né nova vereadora João que faça valer a pena não só essa lei que a gente está criando aqui na câmara mas todas as leis que é criada nesse poder legislativo e como bem a senhora falou a seguir a nossa carta maior que é a constituição que me desculpem mas a cada dia que passa está sendo deixada para trás e estão fazendo e desfazendo em cima dela então continua em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade segundo item da ordem do dia foi retirado de pauta a pedido da presidente da comissão de justiça e redação a nova vereadora Tatiana Salles para maiores estudos o terceiro item da ordem do dia torno único discussão e votação ao projeto de moção número 123 2013 de autoria dos nobres vereadores tem questão não eu queria colocar em votação um requerimento verbal onde pudéssemos discutir as quatro moções em conjunto e votar em separado queria deixar um requerimento verbal a apreciação de vossa excelência dos vereadores nobre vereador poderia ser discutido e votado globalmente também e eu faço a leitura dos quatro nomes se assim os vereadores aceitarem não há problema então em votação o requerimento verbal do nobre vereador Ezequiel Alves de Oliveira aonde solicita votação global das quatro das quatro moções em votação desculpa em discussão não tem discussão então os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontra aprovado o requerimento do nobre vereador Ezequiel então eu vou fazer a leitura nobre vereadores no término da quarta moção eu abro o processo de votação terceiro item da ordem do dia turno único discussão e votação ao projeto de moção número 123 2013 de autoria dos nobres vereadores de congratulações a servidora municipal Neusa Maria Esteves por seus 26 anos de relevantes serviços prestados a toda a comunidade tupevense quarto item da ordem do dia turno único discussão e votação ao projeto de moção número 124 de 2013 de autoria dos nobres vereadores de congratulações a servidora municipal Marilza Rodrigues Fogo Gonçalves por seus 26 anos de relevantes serviços prestados a toda a comunidade tupevense quinto item da ordem do dia turno único discussão e votação ao projeto de moção número 125 de 2013 de autoria dos nobres vereadores de congratulações a servidora municipal Eloísa Aparecida Leme de Godói por seus 26 anos de relevantes serviços prestados a toda a comunidade tupevense sexto item da ordem do dia turno único discussão e votação ao projeto de moção número 126 de 2013 de autoria dos nobres vereadores de congratulações ao servidor municipal Alcides de Oliveira por seus 29 anos de relevantes serviços prestados a toda a comunidade tupevense em discussão palavra senhor presidente tem a palavra o nobre vereador Ezequiel Alves de Oliveira enquanto o nobre vereador sobe a tribuna gostaria de agradecer a Neuza a filha Daniela Mariana Neta Tatiana Entiada Wilson esposo Rebeca Neta Gustavo Neto Nicolas Neto a Mariniuza Fogo Antônia mãe Anderson marido Thomas filho Mateus filho Leandro sobrinho Margarete sobrinha Igor sobrinho Breno sobrinho Heloísa de Godoy ela está aqui também presente Alcides de Oliveira Odair tá aí filho Zelina esposa Letícia Neta Regiane Nora André Genro Rosimeire filha Larissa Neta Vinícius Neto Maria Eduarda Neta são essas as pessoas que acompanham os nossos homenageados tem a palavra ao novo vereador Ezequiel senhor presidente público presente público que nos ouve pelas ondas da internet e nos assiste também eu quero aqui cumprimentar aos homenageados mas cumprimentar com muita emoção com muita muito respeito e parabenizando vocês eu estou também parabenizando a todos os funcionários públicos de Itupéva porque hoje aqui vocês representam uns mais de 1.500 mais de 1.600 funcionários ano que vem serão outras pessoas homenageadas mas este ano é de vocês o senhor Alcides meu amigo da igreja católica músico também no Monte Serrate a nossa querida Heloísa lá do bairro do Guacuri grande professora muito nos honra Mari Nilza foi diretora hoje é professora na escola Monteiro Lobato filha do nosso grande amigo seu Arlindo meu conselheiro ele puxava a minha orelha é dona Antônia quando eu sentava naquele sofá lá ele torcia a minha orelha que saudade do meu tiozão a Neusa Maria Esteves bibliotecária funcionária pública a todas essas pessoas que servem a população da Itupéva na área da saúde na área da educação na área do serviço social é claro que nós nunca vamos poder ter condições de atender 100% mas a área da educação é vista na nossa região principalmente as crianças que estão no ensino fundamental ou nas creches com uma grande referência na nossa região de Campinas na nossa região de Jundiaí isso devemos a vocês 26 anos ali trabalhando 29 anos o senhor Alcides dirigindo o caminhãozinho para lá e para cá não é fácil não é fácil merecem a nossa honra o nosso aplauso mesmo viu e nosso desejo de que Deus abençoe sempre a vocação de vocês em servir a municipalidade e que outras pessoas possam se espelhar no senhor e nas senhoras para também servir a população da Itupéva eu tenho certeza que vocês servem de fato a população da Itupéva agradecer também aqui a presença do Wilson Floriano que é do sindicato presidente do sindicato estivemos lá na festa do servidor público junto com o senhor Osmar com o Edson conversamos bastante lá no sentido de valorizar os funcionários públicos e o sindicato está lá de portas abertas para receber a toda a população que assim desejar saudar aqui também o esposo da Neuza o senhor Wilson o esposo da Mari Neuza o Anderson e também o nobre vereador o Bego e a sua senhora mãe a dona Maria que veio aqui especialmente para assistir a essa sessão e cumprimentar os funcionários públicos a Mari Neuza especialmente amiga deles o seu Alcides a Eloísa e também a Neuza e levar Bego para a sua para a sua câmara municipal também essa ideia não sei se vocês já fazem lá de todo ano homenagear os funcionários mais antigos da prefeitura ou da câmara municipal de Itupéva então eu quero também deixar espaço para que outros vereadores falem e quero aqui mais uma vez agradecer a Deus por poder estar nesse momento fazendo mais uma homenagem nessa câmara municipal junto com meus amigos vereadores e a nossa colega vereadora Tatiana permite uma parte não é vereador? pois não vereador eu não poderia deixar aqui de agradecer vossa excelência a iniciativa a partir de vossa excelência essa homenagem eu gostaria que todos os agraciados aqui soubessem disso em nenhum momento o nobre vereador Ezequiel deixou um ou outro vereador de fora dessa homenagem então eu gostaria aqui perante a todos os agraciados de agradecer vossa excelência por nos colocar juntamente nesse projeto de moção aonde deixou essa casa muito contente porque gente não é fácil eu vejo aqui que tem um amigo auxílio que vai fazer 29 anos ou já tem 29 anos de trabalho prestado eu tenho 29 anos de idade então quando eu nasci esse senhor essa pessoa já estava trabalhando já estava fazendo a nossa cidade se transformar nessa linda cidade que está se transformando em Itubeva então e aos demais servidores aí de 26 25 anos meus parabéns eu sei que não é fácil passa administrador passa chefe a gente sabe que sempre tem um que vocês vão gostar mais vão gostar menos mas vocês não abandonaram a nossa cidade então conte com o vereador de Carlos conte com o vereador Ezequiel conte com todos os vereadores dessa casa no que for preciso e quando vocês forem no prefeito e pedir um aumentinho seu prefeito falar que precisa passar por essa casa vocês podem ter certeza que vai passar no momento que chegar então tenha nessa casa de leis parceiro do funcionalismo público municipal de Itubeva muito obrigado vereador presidente Ed Carlos e esse projeto de moção só teria mesmo a amplitude que tem hoje assinado pelos 13 vereadores assim as pessoas poderão levar a sua casa o projeto de moção e por toda a vida mostrar aquela lembrança a seus familiares a seus amigos e também proclamar que Itubeva é uma cidade de trabalho uma cidade de respeito porque o senhor e as senhoras são os que representam os funcionários públicos estão à frente diariamente das questões da saúde das questões da educação do serviço social da aviação pública estão ali arrumando a nossa cidade educando as nossas crianças dando conhecimento a elas nós temos depoimento aqui nos nossos gabinetes professora Mani Nilza e Luísa professora Geusa e outras professoras que podem estar aqui de que é uma mudança muito brusca quando a criança sai da escola municipal e vai para a estadual porque o governo do estado abandonou a nossa cidade de Itubeva abandonou a rodovia abandonou a infraestrutura abandonou a Sabesp que está aí há um ano e meio para comprar aquela peça e isto Siretran e abandonou as escolas também então quando as crianças saem e vão para a escola estadual ela os pais e as mães já na primeira semana já vê o menino ou a menina emburrado porque entra numa escola feia insalubre sem conservação nenhuma então eu quero aqui parabenizar a vocês levem as suas famílias o nosso abraço também né cumprimentar também aqui o filho o Matheus o Tomás a dona Zelina também esposa do seu Alcides o Daír para concluir seu presidente a Regiane André Letícia Larissa Vinícius aqui também por parte da Mariniuza Alessandra Geusa e Gilmar sintam-se todos abraçados por esse vereador por esta Câmara Municipal e eu gostaria desde esse momento pedir a permissão para saudar aos homenageados com uma grande salva de palmas são essas minhas palavras vereador presidente muito obrigado continuem a discussão peço a palavra tem a palavra o nobre vereador Oswando Kleber pediu em seguida o nobre vereador Kleber porque é mais novo que o Oswando gostaria de agradecer a presença mais uma vez do meu amigo Juva companheiro aí de campanha né Juva corremos essas estradas de Tupé vai ir até até fazer calo no pé né mais uma vez a guarda municipal aqui presente ao Antônio presidente da associação de vereadores do bairro Santa Elisa outro Antônio ali meu parceiro amigão as esposas sejam bem vindos aí Odair mais uma vez presente aqui fiquei muito contente em conversar com o senhor lá no Monte Serrate no Monte Serrate né e fiquei contente pelo que o senhor falou das sessões da Câmara Municipal de Tupé de como está sendo conduzida essa casa de como está sendo o trabalho dos nossos vereadores então muito obrigado tem a palavra nobre vereador Rosvando obrigado senhor presidente saudar a vossa excelência presidente de Carlos nobres pares mais uma vez nobre vereadora senhores e senhoras eu eu tenho uma certa dificuldade de ficar citando nome de pessoas porque eu posso cair no erro de esquecer alguém mas gostaria e quero deixar isso registrado que todos sintam-se abraçados por este vereador e agradecido pela sua presença quero aqui de modo particular me dirigir ao vereador Ezequiel por nos ter incluído nessa moção e dizer que todos nós nos sentimos honrados né por estar fazendo parte dessa iniciativa e saudar a senhora Neuza Marineuza Marineuza que história né Marineuza luta e mais luta a dona Helena Luísa e o senhor Alcides senhor Alcides quanta luta hein senhor Alcides quanta luta né quanta luta nessa prefeitura mas eu posso dizer para vocês que hoje estão recebendo essa homenagem pela câmara municipal de Itupéva é um reconhecimento pelo trabalho de vocês quantos dias de luta e labuta tem que ir trabalhar muitas vezes sem saúde tem que ir trabalhar muitas vezes sem salário tem que ir trabalhar muitas vezes sem uma expectativa de dias melhores mas eu não vou cansar nunca seu presidente e nobres pares enquanto assim o autor da vida me permitir e o povo aqui me deixar não cessarei dessa voz clamar para que hoje veja seu presidente esses e essas que hoje estão sendo homenageados veja o salário dessa gente e veja o serviço que essa gente prestou para o município de Itupéva veja o desgaste que essas pessoas tiveram em suas vidas e veja o que elas recebem hoje muitas vezes tem que fazer milagre com aquilo que ganha porque no passado a gente parecia e continua sendo muitas vezes um produto que tem que produzir não importa se a gente sofre as consequências ou não aqui eu tenho certeza que se faz presente um trabalhador uma pessoa que engajou nesse caminho para defender os funcionários públicos nosso amigo companheiro Wilson Borracha Wilson nosso amigo carrega essa bandeira para que daqui quantos anos não eu mas não sei quantos anos aqui ficaremos se assim o povo nos deixar mas aqui nós podemos de fato o nobre colega esse grande guerreiro Borracha Wilson que nós possamos dizer de fato agora a prefeitura municipal de Itupéva tem um plano de cargo salário e carreira à altura desse povo que tanto tem lutado e tanto tem dado de si para que tenha mais educação para que tenha um trabalho digno concede uma parte nobre colega aproveitando aqui a presença do presidente do sindicato servidores públicos do Borracha gostaria de dar os parabéns pela linda festa para os servidores públicos e falar novo vereador que já está em fase de término os estudos da implantação do plano de cargos e carreiras do funcionarismo do legislativo público do legislativo quando a diretoria jurídica finalizar farei uma reunião com todos os vereadores para avaliar os pontos que foram mudados os pontos que foram acrescentados para cada servidor do legislativo e vamos convidar o sindicato para estar junto com a gente vendo as ferramentas e vendo o incentivo que esse poder legislativo está dando para o seu funcionário então é mais uma ferramenta para eles poderem começar a alavancar o plano de carreiras do executivo é isso mesmo senhor presidente a gente espera que nós possamos sair na frente mas quero deixar aqui registrado dentro dessa dessa minha fala falando-se de planos de cargos salário e carreira que eu não poderia deixar isso aqui registrado meu grande amigo nobre vereador João Batista lá em 2005 João Batista quando nós amassando o barro para construir aquele tijolinho nós queremos com a graça de Deus nobre vereador ver esse tão sonhado plano de cargos salário e carreira sendo implantado no nosso município fruto daquele nosso trabalho lá em 2005 quantas andanças quantas cobranças quantas brigas quantas discussões mas tem aquele ditado popular que assim diz água mole em pedra dura tanto bate até que fura e um dia essa pedra vai ser furada parabéns aos homenageados e que dias melhores poderão vir através do esforço conjunto dessa câmara municipal e da atual administração pública parabéns a todos vocês e seus familiares palavra nobre vereador Cleber Silva mais algum vereador tinha solicitado a palavra vamos lá seguida nobre vereador Angelino então senhor presidente Ed Carlos Gandiana vereadora Tatiana Salles mesa composta nobres pares minhas minhas saudações quero dar as boas-vindas ao público presente e quero homenagear esses funcionários públicos o Alcides Oliveira a Neuza Maria Esteves a Mari Nilza Rodrigues Fogo Gonçalves a Heloisa Aparecida Leme de Godoy parabéns na pessoa de todos vocês quero parabenizar todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Itupéva também aqui da Câmara Municipal de Itupéva e lembrando que segunda-feira dia 28 de outubro foi comemorado o dia do servidor público é nessa ocasião e a reflexão o quanto todos os servidores públicos são importantes na administração pública nenhuma administração vive sem seu corpo de servidores públicos que são responsáveis pelas mais variadas tarefas diárias esta homenagem é justa e merecida a todos que exercem suas funções honrando o cargo de servidor público parabéns parabéns a todos os servidores públicos de Itupéva também quero aqui registrar agradecer a presença do Paulo da Ambulância também do Ivo lá do bairro da Mina também a presença do Borracha do Sindicato dos Trabalhadores e parabenizar o Paulo que vem emprestando um serviço essencial a Secretaria de Saúde obrigado senhor presidente ao nobre vereador se eu me permita só para me fazer um registro falando em funcionário eu acredito que eu não poderia nunca e quero pedir aqui desculpa e perdão ao nobre vereador Salvador Filomeno Poli por conta de sua preocupação com a valorização do funcionário público nobre vereadora de Carlos eu me lembro quando a dona Neuza para prestando lá um relevante serviço à Câmara Municipal ela estava prestes a aposentar e para que ela tivesse uma aposentadoria digna ele fez com que essa Câmara votasse um ajuste de salário para que ela pudesse hoje gozar de uma aposentadoria digna há de ressaltar que iniciativa nessa Casa de Lei já foi feita e mais ainda será a vossa porque de uma forma ou de outra vai abranger todos e vai ficar para a história o marco do nosso plano de cargos e salários então eu queria só deixar esse registro senhor presidente porque as vezes a gente fala ah nunca foi feito nada tem sim o Salvador eu me lembro muito bem disso né nobre vereador que quando a dona Neuza estava para aposentar ele teve esse cuidado de fazer isso nobre vereador para que ela pudesse na sua aposentadoria viver com dignidade pelo menos reconhecendo esses 30 anos de serviço que ela prestou à Câmara Municipal só fazer esse registro parabéns nobre vereador Oswaldo pelas explanações e quero parabenizar pela iniciativa o vereador Ezequiel que colocou o nome de todos os vereadores e parabéns e eu muito obrigado senhor presidente uma palavra nobre vereador Angelinho Lourençom senhor presidente mais uma vez mesa composta nobres colegas homenageados em geral em primeiro lugar agradecer aqui a iniciativa do nobre colega Ezequiel em nos permitir de estarmos os 13 vereadores juntos nessa monção e nós que somos principiantes aqui nessa casa de lei nós temos muito o que aprender com vocês Ezequiel Oswando Filomeno que são os veteranos aqui da casa João Batista também já passou por aqui enfim a gente tem que agradecer Ezequiel mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui homenageando a dona Neuza Marisa Esteves e vendo aqui pelos 26 anos de seu trabalho prestado a nossa população também a Mari Neuza que também conta aqui com 26 anos de trabalho a Heloísa Aparecida seus também 26 anos ao Alcides seus 29 anos parabéns a vocês a gente reconhece que esse trabalho sempre foi árduo continua sendo árduo e a gente espera que por muito tempo ainda possamos contar com o trabalho de vocês e não só de vocês como todos os outros servidores públicos que é de vocês que a gente depende para que a gente possa fazer um bom trabalho nessa atual administração dizer aqui a Daniela Mariana a Tatiana e o Wilson a Rebeca o Gustavo e o Nicolas que vocês também estão de parabéns por participarem da família da dona Neuza que vocês Antônia Anderson Tomás Matheus Leandro e Margareth também se vanglorizem por participarem o Igor e o Breno por participarem da família da Mari Neuza parabéns Mari Neuza a Heloiza de Godoy o Odair a Zelina a Lotícia a Regiane o André a Rosimere a Larissa o Vinícius e a Maria Eduarda que se sintam vangloriados por participar da família do seu Alcides e vocês e vocês possam dizer eternamente que no dia 30 de 10 de 2013 vocês participaram dessa singela homenagem aos nossos servidores públicos que elevem vocês a todos os outros servidores essa singela homenagem muito obrigado continuem em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado todas as moções presidente questão de ordem senhor presidente eu diria se vossa excelência pudesse colocar em votação a suspensão da sessão pelo prazo de até 15 minutos como já está sendo de praxe essa casa fazer as homenagens no final de cada homenagem essa presidência já está suspendendo para não precisar ficar em votação ótimo agradeço o novo virador e suspenda a sessão por 15 minutos encerrada a ordem do dia declaro reaberto os trabalhos e solicito a senhora secretária a verificação do livro da inscrição de vereadores para o uso da palavra com o uso da palavra o nosso presidente é de carlos candiani senhor presidente mesa composta de carlos de carlos de carlos de carlos Eu até estive no sítio dele essa semana e perguntei para ele, João, o Begão, onde foi que a gente se conheceu? Nem lembro, viu? Mas parece que o santo bateu e o negócio foi muito bom. Conheci a família do Bego. Eu gosto demais de um queijinho e de um leite quentinho que eu tomo lá, mas tudo bem, a gente vai lá. Agradecer aos nobres vereadores pela força que tem dado a esse presidente, a esse vereador, no desempenho de suas funções, nos trabalhos que vêm sendo realizados nessa Câmara, a implantação, não é, doutor? Agora, finalizando a fase de transparência, fomos elogiados pelo auditor do Tribunal de Contas. Gostaria aqui de dividir com vocês a alegria que eu fiquei na hora que ele apontou as ações tomadas por essa nova gestão na questão de ser transparente naquilo que está fazendo e da maneira que está sendo feito. Então, eu fiquei muito contente quando ele fez essa colocação. Tenho certeza que dessas vão vir muito mais. Já está também em fase de término a digitalização e compilação das leis, onde esse legislativo vai deixar totalmente liberado ao munícipe que quiser fazer a sua pesquisa, que quiser conhecer realmente como que iniciou o município de Itupê, através da primeira lei, até a última lei, que é a da sessão de hoje. Então, eu fico muito contente, de estar à frente e presidindo essa Câmara. Eu teço elogios para os meus vereadores sempre. Aqui, o que a gente costuma falar é que a gente tem as divergências de ideia. Tem as divergências de debate político, debate onde a gente pensamos no cidadão e na cidadã. Então, eu agradeço a cada um e cada uma, vereadora e vereadores, independente do partido a qual cada um participa. É saudável o debate, é saudável as divergências e é saudável as votações aqui nesse plenário. Tem a parte do nobre vereador Grandão. Boa noite a todos os nossos pares, nossos vereadores. Ed Carlos, eu queria falar aqui, eu acho que um presidente que nem você tinha que ficar quatro anos com a gente. É assim, você é imbatível, você é o cara jovem que nem nós estamos chegando agora, mas nunca conheci um presidente, mas eu sou muito honrado ter você com a gente. Eu não tenho palavras, nobre vereador Grandão, para expressar aqui o que eu sinto em ouvir de vossa excelência essas palavras. Me deixa contente em saber, viu, nobre vereador João, que o trabalho está sendo reconhecido. Graças a Deus, Grandão, em conversas com o líder do governo, João, com o prefeito, nenhum projeto do prefeito veio para essa casa que não foi analisado e votado. Graças a Deus, sempre de encontro com o anseio da população, essa Câmara votou praticamente tudo unânime, não é, vereador Oswanto? Lógico que vai ter pontos, Grandão, nessa casa que vai ter os debates políticos aqui, a divergência de ideias. Mas tenho que ter certeza que nessa linha, Ângelo, que a gente está tomando, de debater, o próprio vereador falou assim, Presidente, estou gostando das nossas sessões. Isso é maravilhoso. Saber que a gente vem, uma terça-feira à noite, fazer parte de uma sessão, aonde a gente fica aqui, tem dias até nove, dez horas da noite, não é, vereadora? A senhora que tem filhos, que tem as suas responsabilidades como mãe, mas também não deixa de ter a sua responsabilidade como vereadora eleita no município de Itupéva, então me honra muito fazer parte, juntamente com o vereador Oswanto, com três mandatos nessa casa, nobre vereador Ezequiel, três mandatos nessa casa, nobre vereador Salvador Filomeno Poli, dez mandatos nessa casa, nobre vereador Paulo, que não está presente hoje, cinco mandatos, e os demais vereadores, como eu, iniciante nessa casa, que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Vereador Marcio Galo, companheiro, que a gente aprendeu também a se respeitar, aprendeu a lidar um com o outro, apesar de uma campanha tumultuada, não é, vereador? Mas graças a Deus hoje, te considero da minha família, tenho certeza que a amizade que a gente tem hoje é verdadeira. Nobre vereador Ângelo Botan, não tenho nem comentários para tecer a seu respeito, somos amigos aí de muitas datas. Nobre vereador Ezequiel, já enchi muita paciência dele, no primeiro mandato dele. Vereador Kleber, não tenho o que falar, um parceiro aí, está se mostrando um grande amigo, um parceiro de luta. Hoje, vereador do PROS, partido novo na cidade, tenho certeza que V. Exª vai conduzir, vai conduzir muito bem. Nobre vereador João, um líder do governo, viu, João? Que eu tiro o chapéu para você, sei que não é fácil, estou terminando e concluindo, nobre presidente, sei que não é fácil a tarefa que V. Exª tem, de estar acolhendo aqui no Legislativo e conversando com o Executivo para alinhar as conversas. Então, parabéns pelo trabalho que vem exercendo. Nobre vereadora Tatiana Salles, uma parceira de luta mesmo, não canso de falar aí nas minhas andanças, a parceira que você é do vereador de Carlos, não do presidente, do vereador e amiga de Carlos. Então, muito obrigado por ser essa guerreira, essa mulher batalhadora, e que tenha o apoio desse presidente sempre, pode ter certeza. Nobre vereador Angelim, que tivemos uma viagem a Brasília, não é, vereador? Onde eu pude falar para a V. Exª, que não o conhecia, tinha um pré-julgamento de V. Exª, sei que pré-julgar algumas pessoas é complicado, mas também sou ser humano, erro, pedir até desculpa para a V. Exª, e hoje é um amigo aí, especial, companheiro, puta de uma pessoa, gente boa, conduz a presidência da Romaria como ninguém, não menosprezando aqui os ex-presidentes, mas parabéns pelo trabalho que o senhor exerce lá. É um amigo, pastor Ciro, amigão aí de longa data, a pessoa que sempre ora por mim aí, tenho certeza disso. Então, sabe, pastor, que você tem um parceiro aqui, não é um presidente de Câmara, não é um parceiro, um amigo, que está aí nas piores e nas melhores horas. Nobre vereador Osvando, amigo aí de algumas datas. Podemos ter algumas farpas aí no decorrer da nossa amizade, mas é um cara que tem a minha extrema confiança, tenho certeza que também confia na minha pessoa, pois fora daqui a gente tem amizade de família, que é diferente. Então, obrigado por tudo. E ao nobre vereador Salvador Filomeno, um paizão, uma pessoa que eu aprendi muito, viu, Salvador? E eu sempre falava, eu quero ser vereador Itupéva, mas quero ser vereador Itupéva em um mandato, dois, três, com o Salvador, porque eu tenho muito o que aprender com ele, e estou aprendendo, o senhor me ajuda muito, tenho certeza que juntos a gente vai fazer uma Itupéva melhor para todos. E a todos vocês, muito obrigado. Eu não poderia deixar hoje de agradecer aos meus vereadores por estar me dando esse suporte maravilhoso para conduzir a Câmara Municipal de Itupéva. E falar do grandão eu nem falo, porque esse aqui já é amigo incondicional, e está me devendo um almoço na casa dele, ele e a mulher dele, então eles vão ter que pagar. Um abraço a todos, e que todos voltem para os seus lares, acompanhados com a presença do nosso senhor, e que amanhã seja um dia mais produtivo que hoje. Muito obrigado. Com o uso da palavra, o vereador Kleber Silva. Senhor presidente, questão de ordem, eu pediria o prorrogamento da sessão por mais duas horas. Em votação, o requerimento verbal do nobre vereador João Batista. Vereador que aprova, permaneça como se encontra. aprovado, prolongado a sessão. Por duas horas. Senhor presidente, Angelim, Lourenson, vereadora Tatiana Salle, mesa composta, nobres pares, e o público presente. Como o presidente dessa Casa de Leis falou, eu não pertenço mais ao PSD. Eu me ingressei no próximo, Partido Republicano da Ordem Social. Esse partido, o presidente nacional, é o Eurípides Júnior, de Planaltina, Brasília. E creio que também vai dar mais ares no meu trabalho aqui, em vários aspectos sociais, e trabalhando para os munícipes da nossa cidade. Terei mais liberdade de atuação, ou seja, vou trabalhar mais próximo daquilo que considero ideal para a população. passarei a defender o PROS, mas a sigla mais importante para mim é Itupéva. A meta é cuidar das pessoas. E também quero aqui deixar registrado que quero compor com o PSDB, o PT, o PMDB aqui, o PHS, que é o Angelinho, é o presidente, também o PR, do vereador Ângelo Botan, nobre líder governo, João Batista, do PT, tem uma grande consideração. e também quero parabenizar todos os vereadores aqui dessa Câmara Municipal de Itupéva, dessa legislatura, que estão trabalhando muito em prol dos munícipes da nossa cidade. E quero agradecer a presença da Garbosa, a corporação da Guarda Municipal, aqui presente, e uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Com o uso da palavra, o vereador Angelinho Lourenção. Peço a nobre colega vereadora Tatiana, que é a sua presidência. senhora presidente, Tatiana Salles, a mesa composta, demais colegas, público ainda presente. O nosso presidente se encontra ausente, mas nós temos aqui, quero agradecer também o apoio que ele nos dá, como já foi dito aqui, e nós temos demonstrado entre todos os colegas dessa casa uma união, independente de partido, independente, é lógico, de ideias diferentes, mas nós estamos unidos em prol da cidade, em prol dos munícipes. Eu quero aqui argumentar aqui as minhas indicações de hoje em qual eu faço a indicação de sinalização de trânsito na Avenida Itália, no cruzamento com a X do Paraíso. São reivindicações que a nossa população vem pedindo, e eu tenho certeza que a atual administração irá atender assim que possível. também faço uma indicação para que o setor competente do trânsito faça um estudo em transformar um trecho da Avenida Brasil ali, pós a Maria Calavazes Sai, e é uma rua sem identificação ainda, que dá acesso ao residencial dos Lagos, para que elas se tornem em mão única aquele trechozinho, desenhando o trânsito assim do sentido centro-bairro. Por que essa preocupação dos moradores lá do Jardim Brasil que me procurou, me procuraram, porque lá já existiu alguns acidentes, já foi dito pelo nosso prefeito Ricardo Bocalão que lá será instalado um dos faróis que estão vindo para a nossa cidade, mas eu acho conveniente que seja feito um estudo para que aquele acesso para o Jardim Brasil seja melhorado nesse sentido de mão única naquele trechozinho pequeno. Eu quero destacar aqui também, novamente, a equipe Melhor em Casa, nós recentemente fizemos aqui uma homenagem a eles, mas sempre é bom lembrar do trabalho que essa equipe vem fazendo. Sempre é bom destacar quando uma equipe ou um funcionário se destaca no bom atendimento. Eu fui procurado por uma pessoa da nossa cidade e levei ao conhecimento do nosso secretário de saúde, doutor Ricardo, onde ele já me indicou a Jéssica, fisioterapeuta, para que, com a sua equipe, fosse lá visitar essa pessoa, essa criança, melhor dizendo, que está precisando de um atendimento. Aliás, existe um atendimento a ela, mas que nós temos que dar um melhor atendimento. Então, eu quero aqui destacar a Dulce Mara, que é a enfermeira que participou do grupo, a Jéssica, fisioterapeuta, o Josué, que é o auxiliar de enfermagem, e o doutor Luiz Gonzaga, que é médico. E também, todos eles fizeram esse levantamento do que esse menino precisa para ser melhor atendido. Então, eu quero destacar aqui esses elementos da equipe Melhor em Casa, que deram um atendimento, eu presenciei, fizeram um levantamento de tudo que essa criança vai precisar. E eu tenho certeza que dentro, em breve, nós estaremos melhorando o atendimento para essa pessoa que muito precisa. Então, meus parabéns aqui para essa equipe mais uma vez, que eu sei, tenho certeza, essa equipe tem mais alguns elementos, mas esses que eu citei precisam ser destacados pelo atendimento que eles deram. Muito obrigado, senhor presidente. Com o uso da palavra, o nosso vereador Ezequiel. Obrigado. Obrigado. Sr. Presidente, vereador Angelim, vereadores presentes, público presente a esta casa, público que nos assiste pela internet, eu quero hoje falar a respeito do dia do comerciário que festejamos hoje, celebramos hoje, o dia do comerciário. Especialmente, uma pessoa na nossa cidade que é a comerciária mais antiga de registro em carteira, ela está ali na loja Lidir, é a Benê, na loja Lidir do seu Pedro, perdão, da dona Elisabeth, e na homenagem que se faz a Benê, eu queria cumprimentar a todos os comerciários da cidade de Itupéva, da região, esse pessoal que trabalha bastante, fica em pé o dia inteiro, vende, não vende, às vezes recebe muito, recebe pouco, mas estão ali atendendo. Então, Benê, recebe o nosso abraço e abraçando você, a gente abraça a todos os comerciários de Itupéva. alguns comércios que são pioneiros aqui nas cidades mais antigos. Nós temos aqui a loja Lidir, a farmácia Brasil, um abraço aí ao Nenê, à Ângela, à Célia, a todos os funcionários, ao açougue do seu Mário Montonelli, do seu Mário, dona Celina, Zé Mário, Carla, agrocomercial Itupéva, o seu Mirupolio, Toninho, ao seu, a Magalia, Lúcia, e o supermercado Monte Serrat, que é do nosso amigo falecido, Laerte, hoje tocado pela sua esposa, dona Dalva, e seus filhos, Edivaldo, Evandro, e também a Eliana, filha do casal Laerte e Dalva. Quero também cumprimentar o presidente do sindicato dos comerciários de Jundiaí, que é o senhor Milton de Araújo, e o diretor do sindicato dos comerciários de Itupéva, recém-instalado ali na Avenida Itália, que é o senhor José Roberto Venerando. O sindicato do comércio tinha um presidente no ano passado, que acho que algum dos senhores conhecia, a senhora vereadora também pode ter conhecido, Cláudio Oliveira da Silva. Então, muitas vezes a gente esteve lá no sindicato, às vezes resolvendo algum problema, assim como é no sindicato rural, dos trabalhadores em postos de gasolina, de vez em quando aparece algum problema para a gente resolver. E o Cláudio precocemente faleceu no dia 7 de janeiro de 2012. E esse prédio que está localizado na rua Prudente de Moraes foi uma conquista na gestão do Cláudio e tem o nome dele. Então, eu quero aqui deixar registrado um abraço ao meu amigo Cláudio, de tantas conversas, de tantos assuntos que tivemos, e certeza que ele está, sim, no céu, está agora descansando, cumpriu a missão dele e deixou aqui na nossa região muita saudade e muitas boas lembranças também. Quero aqui também falar sobre uma notícia que eu vi no JJ no dia, se não me engano, de ontem. A nossa via Paulo Leone, quando chega no final, ali na Metais Quime, tem aquele pedacinho da Salvador Caruso Orlando. Vários vereadores aqui já fizeram um requerimento, eu também, para Jundiaí, fazer a parte dele que dá 380 e poucos metros. Pois bem, eu vi na JJ que vão pavimentar Avenida Salvador Caruso Orlando. Então, é mais uma via que nós teremos pavimentada que liga aquele pessoal lá do Guacuri, vai facilitar bastante. Você pode vir pela cidade por lá, pode também sair por lá e você tem mais uma via de acesso. Daqui a pouco é a Valdomiro Bertazzi também que será asfaltada e assim a gente vai concluindo aqui na nossa cidade a pavimentação. Agradecer também a senhora que esteve ontem aqui fazendo audiência pública, João, o nome dela? A dona Vera, ela esteve aqui e nós vimos que a saúde em Itupéva, é claro, dado a nossa cidade de Cabriúva que está sendo atendida aqui também em alguns casos, cresceu muito o número de atendimento. mas, felizmente, o nosso hospital está dando conta do recado. Há alguns problemas pontuais em relação ao comportamento de algum profissional ali que é incompatível com o seu diploma, mas isso é uma coisa pontual que será resolvida. Eu quero, sim, cumprimentar a todos os trabalhadores do hospital, a todos os funcionários da saúde que têm trabalhado com afinco, com disposição, para que houvesse o mínimo possível de reclamação, porque sempre vai ter, sempre vai ter, nós não vamos conseguir nunca equipar, aparelhar ou atender a pessoa quando ela chegar ao hospital, mas, sim, nós vamos procurando a cada dia fazer a coisa melhor. agradecer ao líder e ao João Batista que já disponibilizou no meu gabinete aquele demonstrativo que nós vimos ontem. Então, eu que gosto muito de ver números e percentualizar o gasto, o atendimento, etc., eu já tenho amanhã uma tarefa para fazer no período da manhã. Obrigado, João, e obrigado, senhores vereadores, pela moção que nós fizemos aqui, pelas moções, obrigado mesmo por estar assinando o documento comigo. Eu que agradeço a vocês, ano que vem faremos a mesma coisa. Obrigado, vereadora, uma boa noite a todos e que Deus abençoe a nossa cidade, a nossa querida Itupéva. Muito obrigado. Com o uso da palavra, o nosso vereador pastor Ciro. O presidente, eu posso falar daqui mesmo? Se o senhor me permite? Se o senhor me permite, nobre colega. Gostaria de parabenizar os requerimentos dessa sessão e falar um pouco também sobre o que o Grandão colocou sobre a CPFL e também a Sabesp, que eles realmente cuidem melhor da nossa cidade. Nós temos agora uma palavra no governo que a prefeitura vai ficar responsável pela colocação de luz e tudo, alguns cargos da CPFL. Será que ela não está realmente empurrando isso para o ano que vem? Então, a CPFL, por favor, toma tipo, toma tipo e vamos sair iluminando essa cidade, os bairros que precisam de luz. Tem até o Brasilis aqui, troca de luz em alguns lugares aí. E a Sabesp também fazia um serviço com qualidade. Ela corta o local, ela abre, depois ela tampa de qualquer jeito. Então, nós queremos uma cidade com qualidade. e com relação também ao atendimento da saúde na cidade, não dá para mudar tudo de uma vez. Temos encontrado médicos novos, enfermeiros e tudo. Então, estão mudando aos poucos. Não dá para mudar tudo de uma vez. Não dá para ser santo de um dia para o outro. Então, que a população se conscientize disso, que não é só a chuva que está utilizando o hospital. as pessoas daqui, perto de Jundiaí, eles vêm para cá. Residencial, Vajão, e todo esse lugar, eles vêm tudo para cá. Porque tem um bom atendimento. E a questão de bom atendimento dentro dos hospitais também. Tem hora que a pessoa está nervosa. Eu não estou dando cabida para uma pessoa ficar nervosa com o cliente, com o paciente. Mas, na realidade mesmo, não é fácil cuidar de pessoas. Temos que ter uma preparação aí. aliás, cuidar de pessoas, também vou falar sobre a Rápido Luxo. A Rápido Luxo, ela cuida bem dos motoristas dela, que um dá facada no outro, dá no outro cliente, e não tem um bom atendimento. Os motoristas já saem cuspindo fogo. Então, tem que mandar um psicólogo para esses lugares da Rápido Luxo, porque eu já fiz pesquisa que os supervisores são uma benção, eles deixam os motoristas pegando fogo. então, que eles mudem isso, façam tratamento psicológico nos supervisores e nas pessoas que gerenciam essa Rápido Luxo. E, agradeço pela união dos vereadores, que espero que continue aí em todos os quatro anos e nos próximos quatro anos que virão, que é importante, hoje nós somos elogiados por uma coisa que eu achei muito importante, que o rapaz que estava aqui, Jair Inu, ele falou sobre a unidade entre nós e também com relação não ter ciúmes. Isso é muito bom, cada um tem o seu projeto, se faz juntos e tudo. Eu gostaria de agradecer também a união dos vereadores e vamos estar lutando juntos pela cidade, esquecer das placas e vamos viver aí o que o povo precisa e dar respostas. Obrigado. Com o uso da palavra, a vereadora Tatiana Salles. Senhor presidente, eu dispenso o uso da palavra. Com o uso da palavra, o nobre vereador Oswando. Senhor presidente, exercício, Angeline Lourençom, o nobre vereador Tatiana, nobres vereadores e aqueles que aqui ainda continua, meu muito obrigado por vocês estarem aqui e dizer que a gente fica feliz em ver como a gente viu a casa hoje aqui cheia de gente e saber que lá fora são essas pessoas as pessoas que vão fomentar aquilo que elas viram e ouviram aqui. Não poderia deixar de agradecer aqui o meu amigo Ivo. Oi, Ivo. Oi, Ivo. Então, rapaz, você... Até que fim, você voltou, né? Vê se volta mais vezes, viu? É, viu? Vê se volta mais vezes. O Ivo é um parceiro nosso. E falar que a gente tem um grande desafio pela frente, né? Não adianta... As flores são boas até que elas não murcham e caem. Depois, a realidade aparece, né? E quero mandar um grande abraço para o meu amigo Marcão Marque, que aniversariou domingo passado, a ele e sua família. Um grande abraço, uma grande festa. Eu fui lá levar o meu abraço a ele e vi como estava ali um grande movimento da sua família, dos seus amigos, e dos seus familiares. Marcão, o meu abraço e um abraço a toda a sua família. Quero também dizer que o vereador Paulo Batista Nantes, através da sua assessoria, pediu a esse vereador, mas já foi justificada pelo presidente a sua ausência por motivos de doença na família. E como eu disse, que nem tudo é flores. falando de saúde, nós temos sim, já damos bons passos, mas nós temos problemas sim, problemas sérios para ser resolvido. Entre eles, marcação de consulta, falta de medicamento, eu estou com uma receita que a pessoa está há três meses tentando pegar o medicamento e não consegue e mais médicos. Isso a gente vê por aí nos postos de saúde a falta de mais médicos. Para isso, é que nós precisamos cobrar o executivo para que agilize esse processo. Se tem médico para ser chamado, que chame. quarta-feira passada, hoje, exatamente oito dias hoje, nobre vereador, eu não me lembro mais o que eu fui fazer ali pelo lado do CS3, parei o carro ali bem na hora de um acontecimento que aconteceu dentro do posto, justamente por que motivos? Porque as pessoas, já pela terceira vez, elas iam até a unidade de saúde para levar os seus exames e, chegando lá, não encontram o profissional. Visto que eu dirigi até o posto de saúde e a justificativa foi me dada pelo agente que me atendeu, dizendo que esse profissional tem problemas de saúde, como o médico também é um ser humano, adoece e razão pela qual ele não estava atendendo mais aqueles pacientes. Fato esse que os pacientes não queriam mudar de médico, eles queriam aquele profissional. Aí é uma situação complicada, mas a própria agente que me atendeu, ela relatou isso, que precisa urgentemente a contratação de clínico geral. Essa é a reclamação, não só no CS3, mas como o nobre vereador João também, com certeza, tem recebido essa reclamação através da unidade de saúde da Vila São João. Assim sendo, vamos esperar que providência seja tomada, são casos pequenos, por exemplo, essa pessoa que está com a receita que ela acabou me passando, ela está com os exames dela, esperando para ser visto, um raio-x com o ortopedista e até então não conseguiu ainda com que o ortopedista viste o seu exame. Motivo também porque acarreta muitas agendas e ele acaba não atendendo. Com relação à indicação que foi feita para melhores estudos da colocação dessa viela, dessa passarela aqui na Emine Gil do Tonoli, já vou concluir, senhor presidente, eu recebi uma ligação de um doutor em arquitetura, um senhor formado, e ele me disse o seguinte, vereador, eu gostaria de informar a vocês que nesses anos todos que eu tenho de arquitetura, tenho grandes serviços prestados ao país e ao estado de São Paulo principalmente, eu vejo que a colocação aonde está sendo prevista e antes já feitos os pilares da última passarela, eu, na minha visão e o conhecimento que eu tenho, ela está mal localizada, visto que em outro canto dessa rodovia, por exemplo, vamos pegar o fluxo de gente que desce da vice-prefeito para atravessar para a Vila São João, Jardim Alegria, vice-prefeito José Carlos, Grandão, descendo ali, só você ficar ali em um horário de pico, isso, é só você ficar ali em um horário de pico que você vai ver quanta gente, se você levar em conta o volume de gente ali pela manhã e pela tarde, não condiz colocar, não que não mereça, mas, ou faça-se uma outra para que tenha, para atender essa demanda. e, por fim, o nobre vereador Grandão, eu quero fazer parte da sua fala quando você citou o presidente com relação ao trabalho dele. Para quem não sabe, eu já tive sérios debates com o Ed Carlos e eu nunca tive problema e quem conviver comigo vai saber disso, que eu sou um homem que debato, mas eu estou debatendo, não estou agredindo ninguém nem quero agredir. Ele sabe disso, muito antes da vereança, nós já tivemos sérias discussões, mas isso é que faz a nossa amizade crescer, é isso que faz a gente aproximar mais e conhecer quem é quem. E, assim como você, como o Ângelo já é amigo de longa data, o Márcio que eu vim conhecer agora, o Kleber que eu vim conhecer agora, os demais, a gente já conhece o pastor Ciro que eu vim conhecer agora, eu digo agora que a gente está mais próximo, mas eu já posso deixar isso registrado para vocês, ao longo desses anos, o Angelim, que a gente só conhecia assim de ver, mas ao longo desses anos que Deus nos preparou para cada um de nós, a Tati nem se fala que a gente já tem uma amizade de longo tempo, não é Tati? Um beijão lá para sua mãe que hoje matou a minha fome ela que me convidou para o almoço hoje na sua casa ainda bem que ela deixou você de lado nem te convidou mas faz parte e dizer que eu quero deixar isso claro para vocês nós vamos debater muito vai chegar dias aqui que nós vamos ver a coisa acendiar mas entenda que o debate é com lei é com papéis não é com as pessoas e assim eu encerro deixando o meu abraço a todos vocês com uso da palavra o nobre vereador João Batista senhor presidente novos vereadores vereadora presente meu boa noite a todos primeiro como já falou o vereador eu queria parabéns aqui os funcionários porque desde 2006 2005 quantas e quantas andanças ali em Cabriuvo atrás daquele sindicato Peligo quantas e quantas brigas estado de greve a gente ali tentando montar e hoje a gente vê com aquela festa maravilhosa quase todos os vereadores estiveram presente lá os funcionários hoje em dia andando de cabeça erguida claro que não tendo ainda a valorização que a gente gostaria que a gente sempre lutou mas é sempre bom agradecer também os funcionários da nossa casa a todos por esse empenho porque se não fossem vocês a gente nunca pode esquecer isso a gente não estaria aqui fazendo esse belo trabalho prestando esse belo trabalho para a população também eu gostaria de mais uma vez como a gente está encerrando o mês alertar todos aqueles que nos ouvem que nos assistem para a questão do câncer de mama que está encerrando o outubro rosa e é muito importante principalmente aquelas pessoas que precisam as mulheres em especial a partir dos 40 anos fazer o teste tem mamografia sobrando aqui em Jundiaí não tem mais fila de espera então vai lá faça seu exame então faça o autoexame mas como tem a mamografia então era bom fazer isso e também eu gostaria de falar um negócio que para mim é muito caro isso dizer assim que hoje é dia 30 de outubro existe uma lei tramitando o Congresso Nacional a respeito do dia do Saci para mim ser Saci faltou a toquinha vermelha mas dizer assim que é com muita felicidade que a gente vem se transmitando porque o dia do Saci como amanhã é comemorado o dia das bruxas que é um negócio que vem de fora que os americanos tentam impor tudo no mundo inteiro para todo mundo o dia do Saci é para que tenha nas escolas brasileiras e nos canais de televisão nosso as nossas contas de história dos nossos heróis o Currupira o Boitatá a Mula Sem Cabeça tudo isso que é esquecido e amanhã tem festa para tudo quanto é lado eu não vi um Sacicinho hoje aí na rua passeando então é de grande importância que a gente tenha eu espero que logo logo seja aprovado isso e também queria parabenizar aqui o pessoal da terceira idade eu estive lá no baile da terceira idade mas que coisa boa o baile do professor quem não pôde ir mas quem esteve lá é assim são eventos que engrandecem a categoria são eventos que eleva a alta estral da pessoa porque a gente não é só trabalho não é só luta a gente também tem tempo esses dias eu e o vereador tivemos uma reunião em Jundiaí não é vereador e a gente percebeu a alegria do povo dizendo que ia para o baile então é sempre bom a gente participar porque se a gente só trabalha 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 o estresse é muito grande também queria para abençar aqui o pessoal da Associação dos Advogados nós tivemos lá com o prefeito uma luta que o vereador Oswaldo conhece muito bem também o vereador Ezequiel que sempre teve com o pessoal do Consegue quantas e quantas andanças o vereador Salvador Filomeno também aqui quantas e quantas andanças atrás não é vereador Salvador e agora a gente vê que está chegando o dia está chegando a hora quanta alegria não é vereador Oswaldo a gente dizer que a gente faz parte dessa luta que a gente conseguiu tem uma parte vereador obrigado João mas mais uma vez fazer um registro porque as vezes assim a gente é taxado vereador não faz nada você lembra aquele dia que nós saímos aqui na caravana de vereadores e fomos ante ao secretário estadual de segurança lá no fórum né e justamente aquele era o último dia para fazer o pedido para criar a vara e o e a comarca junto com os cargos nossa aquele dia a gente foi muito feliz naquela caminhada nossa ante lá e hoje quando a gente vê isso acontecendo a gente lembra puxa que bons passos a gente deu aquele dia porque também se não for saída da gente lá também saberia lá se hoje Itupeva estaria aí sendo contemplada só para fazer esse registro isso e eu gostaria de dizer assim que as pessoas que criticam os políticos é que ele não sabe a importância do político né porque como falou o presidente Lula é mais antes a gente viver numa democracia como é a nossa do que viver numa ditadura onde você não tem espaço que nem todos os vereadores têm colocado requerimentos indicações debate a respeito da prefeitura isso faz crescer a democracia isso faz crescer cada um de nós aqui tanto o Salvador com 10 mandatos como o Seuzequiel para o terceiro o Oswaldo no terceiro o Paulo que não está aqui todos nós porque se não houver debate se não houver esse apontamento daquilo que a gente pode melhorar não tem sentido e também aqui queria aproveitar para amenizar a aça né e o Seuzequiel lembrou muito bem parabéns mais uma vez ao dia do comerciário a bela festa que eles fizeram me convidaram mas eu estava em outro compromisso não tive como ir né e eu vi nos jornais através das fotos foi uma festona né parabenizar todos aqueles também que nos recebem bem nos comércios apesar de ser um local de lucro mas a gente é sempre muito bem recebido e também parabenizar todo a todos os vereadores por essas lutas por esse dia a dia que não é fácil né a gente ser vereador não ganha nada é cobrado muito né porque a gente não recebe praticamente nada e tem gente que pensa que a gente ganha 500 mil ou 600 mil esquece que o nosso salário é 3 mil reais para a gente lidar com 50 mil vidas nessa cidade então meus parabéns a todos né e uma boa retorno para casa com uso da palavra o vereador Grandão boa noite a todos é como o pessoal já falaram eu vim falar aqui a respeito da saúde depois o João pede uma parte aí para mim explicar é assim a saúde fez uma fez uma como é que se chama desse rosa como é que chama isso do câncer e hoje é lá do Monte Serrat é Monte Serrat eu estou quase apanhando por causa dessa campanha que fizeram por quê fizeram uma campanha eu acredito eu sem ter médico entendeu aí essa campanha não foi explicada que só tinha esses médicos de onde ia ir em Campinas foi feita uma campanha em Tupeva e hoje o Grandão as mães chegam lá Grandão eu vou fazer o tratamento do câncer cadê os médicos não tem médico pelo amor de Deus as pessoas tem que explicar como é que é uma campanha entendeu fazer uma campanha do câncer vai falar a excelência me permite só uma parte eu tive que ir cobrando isso e a vereadora Tatiana também que recebeu uma reclamação através do Face eu fui cobrar isso da secretaria porque levar as pessoas colocar papel distribuir jornal e não estar o médico como a vossa excelência está acabando de falar é muito chato é muito triste isso se não tem um médico para estar na hora explica isso que a vossa excelência está dizendo a pessoa se desloca vai lá com boa vontade a gente fala chega na hora não tem um médico é brincadeira isso eu fui cobrar isso já quando o doutor Ricardo chegar eu vou cobrar isso dele cobrei da gestão atual que está na secretaria gente ou dá para fazer bem ou então não se faz é porque assim eu acredito como fizeram uma campanha grandiosa para hoje não ter um médico do câncer na cidade não tem lugar nenhum e a gente apanha na rua poxa grandão por que fizeram a campanha nós participamos nós fizemos tudo a gente vai atrás de um médico e não tem isso não pode acontecer me permite uma parte nobre vereador João Batista da semana do dia 27 de novembro foi aquele meu projeto que o prefeito sancionou da semana de prevenção de novo do câncer de mama só que aí do colo do útero também como foi batido esse mês inteiro o câncer de mama eu estou mais me dedicando ao colo do útero porque esse câncer é o que mais mata a mulher na estatística brasileira é esse tipo de câncer e eu estou atrás das vacinas para vacinar ver como funciona eu tive a triste notícia que uma vacina para cada mulher para a prevenção do câncer do colo do útero custa mil e quinhentos reais como que nós vamos fazer essa campanha minha preocupação disponibilizar a vacina no poder público eu não sei como então a minha preocupação é o médico é o ginecologista como que a gente vai fazer isso então também estou bem preocupada João com essa deficiência que a gente já encontrou no início desse projeto do câncer de mama encontrar nesse novamente muito obrigada a minha opinião era o seguinte se fizeram uma campanha tão grandiosa eu acredito que pelo menos num local tinha que ter um médico para isso então fazer uma campanha grande um mês batendo naquilo lá em bairro em bairro a campanha contra o câncer e não explicar poxa nós estamos fazendo uma campanha mas só temos médicos em Campinas de onde é eu acho que tinha que ter uma pessoa para levar essas pessoas lá porque hoje lá em Montserrat vocês sabem que é um lugar onde tem hoje quase 17 mil pessoas que você não tem nenhum clínico lá no posto lá aí faz uma campanha dessa lá em Montserrat já apanham lá demais é por causa da sabéspia é por causa de posto é por causa de energia é asfalto só falta apanhar aí vem essa campanha aí que não tem médico que faça uma campanha que é assim nós não temos um médico em Tupé mas nós conseguimos levar para outra cidade mas não fazer uma campanha dessa para amanhã ou depois a gente ficar apanhando na rua eu estou chateado com essa campanha muito obrigado senhor presidente encerrada o uso da palavra solicito a secretária que proceda a verificação de presença dos senhores vereadores através de chamada na nossa segunda secretaria nosso vereador pastor Ciro Ângelo Botan vereador Cléber Silva presente vereador Ezequiel presente vereador Grandão presente vereador João Batista presente vereador Márcio Galo presente vereador Osvando presente vereador Paulo Nantes com ausência justificada vereador Salvador Filomeno presente na primeira secretaria vereadora Tatiana Salles presente nosso vice-presidente na presidência Angelim Lourençom 11 vereadores presente quero agradecer mais uma vez a união de todos nós vereadores nobres colegas aqui dessa casa agradecer ainda o público geral que nos acompanhou até o final dessa sessão dizer que nós estamos mais uma vez muito contentes por essa casa estar cheia durante a nossa sessão agradecer a Deus por mais essa oportunidade e com 11 vereadores presentes e nada mais havendo a ser tratado nessa sessão a declaro encerrada agradecendo a todos os presentes muito obrigado 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 Obrigado.